Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Galera, quem lembra aí da Philips OneBlade, que foi um barbeado elétrico que eu fiz o review, fiz o análise, fiz o teste, com mais ou menos aqui, muito tempo atrás, acho que já tem um ano, acho que é mais ou menos isso, já tem um ano que eu tenho essa Philips OneBlade, e eu queria fazer aqui, fazer um teste com vocês, depois de um ano, como que ela tá, se tá desgastada, se ainda tá funcionando, como é que tá todo o processo, então aqui já sendo bem direto e reto, essa aqui é a Philips OneBlade, como vocês podem perceber, ela tá sem o cabeçote aqui, porque ele infelizmente quebrou, eu tive que comprar outro, né, mas você compra outro, dá pra você comprar outro adaptador, tá vendo? Quantos que você quiser, um, dois ou três, é sempre bom ter um de reserva, nesse caso eu comprei aqui na Amazon, vou até deixar o link na descrição caso vocês quiserem, e depois é só colocar aqui na parte de cima do Philips OneBlade. Então aqui, ó, tá vendo? O cabeçote é a mesma coisa que vem na original, que inclusive eu quebrei, então eu vou tirar aqui, aqui e fechou, deixar um pouquinho de lado toda essa papelada aqui, vamos encaixar, tá, então você olha certinho como funciona, beleza, como eu já fiz a carga já desse barbeador elétrico, o Philips OneBlade, vamos ver se tá funcionando certinho. Show de bola, aí ó, tá vendo? Funcionando maravilhoso. Super bem, funcionando super bem. Agora nós vamos fazer a parte prática, mostrando como que tá, justamente se o Philips OneBlade está muito bem. Lembrando que aqui eu já tô com uma barba muito grande, eu já fiz justamente, esperei esse tempo pra comprar o adaptador, o cabeçote pra conectar na Philips OneBlade, então vocês podem ver aqui, por exemplo, a minha barba, ela tá bem grossa, bem áspera, bem grande mesmo, vamos ver se vai cumprir a sua função depois de um ano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, esse aqui é o resultado final da Philips OneBlade, depois de um ano de uso, lembrando que eu só troquei a parte do cabeçote, mas o barbeador permanece intacto e o resultado vocês estão vendo aí, né? Vou colocar o antes, do lado aqui esquerdo meu, e agora o depois, que é agora que eu fiz a barba. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Se você gostou desse vídeo, clica no like, clica no sininho pra ativar as notificações, e é isso aí. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.